Estamos de volta agora recebendo a doutora Cláudia Mendonça 90 e a gente falou aqui, o assunto é realmente essa questão da manipulação de resultados, do esquema criminoso feito para burlar o sistema das casas de apostas, envolvendo jogadores e aí a gente vai esperar ver se avança para outras figuras que também tem participações nos jogos de futebol. A doutora Cláudia, ela é inclusive advogada de um jogador que foi citado e hoje é testemunha que é o zagueiro Moraes. Lateral esquerdo. Lateral esquerdo Moraes que atuava no Atlético Goianiense, hoje está no Aparecidense, não é isso? É, ele ano passado estava no Juventude, né? E aí ele esse ano foi para o Atlético Goianiense e agora está no Aparecidense. Então a Cláudia, diante de tudo isso que está acontecendo, nós temos um cuidado muito grande aqui de destacar quem foi citado, quem já é réu, né? Sim, sim. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso. Eu queria primeiro que, posso tratar por você, explicasse como é que foi a questão do seu cliente, de citado a testemunha e o que isso pode implicar na carreira dele? E como é que você defende essa questão dos citados que daqui a pouco viram testemunha e por que ele se tornou testemunha? Sim, é o seguinte, o Moraes, ele foi procurado, ele recebeu em casa, através do mandato de busca e apreensão no Ministério Público e no dia 18 de abril, quando instaurou a segunda fase da operação Penalidade Máxima 2, né? E no dia ele teve os telefones dele apreendidos e eu já sou advogada dele em outras questões e aí ele me ligou, ele não, né? A esposa dele entrou em contato comigo e falou, por gentileza, procure saber o que aconteceu, porque é sobre questão de aposta, de jogos e do ano passado que o Moraes estava no Juventude. Eu me dirigi a Goiânia e entrei em contato com o doutor Fernando Sesconeto, que é o promotor-chefe da operação e aí ele me disse, olha, a questão é muito clara, o Moraes no ano passado estava no Juventude e existe indícios, existe alguns prints de conversas entre o intermediário, um dos intermediários, porque são diversos intermediários e eu queria também falar um pouquinho dessa questão dos intermediários depois e o chefe da organização e essa conversa tem mais um para fazer também a questão do cartão. E aí eu cheguei para o meu cliente e falei, olha, Moraes, fale o que você sabe, vamos fazer um acordo na justiça, eu entrei, né, conversando com a minha equipe, a gente então decidiu e entramos com o pedido de um acordo de não perseguição penal, que transforma o investigado numa testemunha e ele vai cooperar com a investigação como um todo. Mas ele participou? Ele participou, mas devolveu o dinheiro, sim, tá, ele se arrependeu amargamente, deixou muito claro, inclusive para o promotor, o maior prejudicado de tudo fui eu. Então há uma prática de crime na visão mesmo da advogada. Sim, mas naquele momento para a justiça comum, ele acabou fazendo um acordo e ele não responderá criminalmente por isso. Na esfera desportiva, aí já são outras medidas, né, uma vez que ele realmente isso comprova, infelizmente ele recebeu. Na esfera desportiva, ele pode ser banido do futebol, pelo que você entende, ou apenas afastado por um período? Eu não posso te falar na questão do banimento, porque ele não seria reincidente. O banimento, ele vai acontecer na questão da reincidência. Mas também não posso falar com você a respeito se ele vai ser afastado o prazo, porque isso vai depender muito da questão da cooperação dele. Ô Gagi, só para trazer a informação, boa tarde pessoal, boa tarde doutora Cláudia. O deputado federal Fred Costa apresentou hoje um projeto de lei prevendo o banimento para jogadores que participarem de fraudes no esporte. E também aumentando a pena de reclusão para aliciadores e agentes. Então, até trazendo em cima dessa situação do Moraes, é um projeto de lei que foi apresentado hoje, ele ainda precisa ser votado, passar por todos os trâmites necessários para que se torne lei de fato, mas é uma ideia do deputado Fred Costa, que inclusive é daqui de Minas Gerais. Tem uma coisa que a gente precisa destacar, que é o seguinte, quem investiga é a polícia, o Ministério Público, e depois quem julga e condena ou absolve é a justiça. Eu não mudo simplesmente porque a doutora está aqui, eu não mudo meu posicionamento, embora não tenha a menor relevância no processo, o que eu penso do jogador mesmo aquele que fez, se arrependeu e devolveu. Para mim, esses aí tem que ser banidos do esporte mesmo e acho que as punições precisam ser pesadas, severas, para que elas sirvam de exemplo. Então, eu vou abrir as perguntas aqui para os demais colegas, Elton Dola, Tiago Fernandes e Tiago Valu, porque a vinda da doutora Cláudia Mendonça 90 é principalmente porque nesse momento tem sido muito difícil. Nós trazemos pessoas que estão no caso, como advogados, investigadores, pessoal dos promotores, e a doutora se dispôs a falar. Então, ninguém melhor do que uma advogada que está inclusive defendendo um cliente neste caso para explicar sobre essa questão de manipulação de resultados. Dola. Boa tarde, Elton, boa tarde, doutora, companheiros, pessoal de casa. Acho que assim, todo mundo que quando vê essa situação do Moraes, né, pensa assim, ah, ele não vai ser punido e tal, e isso gera uma certa preocupação, uma sensação até um pouco de impunidade, embora não seja exatamente o caso. Então, a minha pergunta para a senhora é a seguinte, tem algum teto nessa espécie de colaboração, tem um número específico de jogadores máximo, assim, que podem colaborar, ou qualquer jogador que quiser recorrer a isso vai conseguir esse mesmo benefício, digamos assim, não responder criminalmente pelo caso? É, o acordo de não perseguição penal, ele tem a premissa de ser um crime de baixa gravidade, entendeu? Ele tem a questão também de se ele vai aceitar também, se a pessoa que vai aceitar o acordo, aceita também porque a multa é muito alta também que ele vai estar pagando, apesar de que eu não vou condenar ou absorver a conduta, né? Eu tenho também a minha opinião, mas eu tenho que, eu não posso fazer um juiz de valor e não posso te explicar necessariamente se tem um limite, se todos os jogadores podem fazer isso, não. Porque existe condutas e condutas, não é? Existe a conduta de menor relevância como a conduta de maior relevância. Assim como existe dentro, os que são réus, por exemplo, eles, os atletas que são réus, eles preferiram inclusive nem depor, alguns inclusive apresentaram lá o habeas corpus para nem falar porque realmente estão, porque existem também jogadores, não é o caso do Moraes, mas existem jogadores que são réus, que aliciavam outros atletas de uma maneira pesada. Isso está no processo que agora já tirou-se, né, o segredo de justiça, mas eu já sabia disso antes mesmo. E são jogadores que, e aí eu vou entrar num ponto que eu tenho ouvido muito, a questão da educação da base, porque a partir do sub-17 já existe aposta nos jogos. E a educação na base, o ensinar o que é certo, essas permutinhas que existem, ah, eu vou te mandar um tênis, vou te mandar uma blusa, faz uma propaganda da minha loja, essas coisas, foi assim que chegaram no meu atleta, no meu cliente, entendeu? Então, assim, eles não são instruídos ao que é certo, ao que é errado. O jogador de futebol, ele só é preparado para jogar, para ganhar, e assim, ninguém, eles não têm muito essa questão do juiz de valor, do que é o certo e do que é errado. Você pode acarretar, sim. Não, eu não estou querendo generalizar. Sim. Sim, eu sou advogada de vários atletas e só tenho um caso específico. Mas, assim, é muito complicado hoje a gente só julgar, julgar, julgar e pensar assim, poxa, o investimento na base é só no melhor preparador físico, na melhor preparação física, no melhor treinador. E o resto? E a questão do psicológico? E a questão da moralidade? E a questão do que é certo e o que é errado? Até mesmo um pouco de noção de legislação. E isso é essencial, porque o atleta, ele chega cru no profissional. E aí, pode acontecer vários tipos de situações, como é essa que a gente está vendo hoje. Então, para moralizar o futebol, para banir atletas que realmente fizeram, fizeram coisas muito piores, entendeu? Eu entendo, porque eu conheço cada caso, inclusive, dos réus, dos atletas. Tem atletas, inclusive, tem um atleta que é réu, que no desespero da situação toda, porque ele foi ameaçado com revólver e tudo mais, se perdeu por completo. E ele realmente, assim, é impressionante como que eles conseguiram entrar na mente desses jogadores. Por quê? Porque os jogadores na base não tiveram essa instrução, não tiveram um assessoramento jurídico. Eu assessoro os meus atletas muito mais para eles entenderem o que eles podem e o que não podem fazer. E usa esse caso do Moraes com os demais clientes? Não, porque estourou agora, né? Mas desde antes, eu já falava para eles. Eu sempre instruí os meus clientes o que eles podem fazer, o que eles não podem, entendeu? Em todos os âmbitos da vida deles, entendeu? Então, quando aconteceu o caso do Moraes, que é um cliente meu em outro âmbito, eu não imaginei, eu ouvi de pessoas que conheciam, eu falei assim, mas ele foi um caso de necessidade, estava precisando muito. E ele devolveu, devolveu. E agora vai pagar uma multa pesada, vai pagar uma multa pesada. Mas você quer saber, eu acho que a maior condenação, seja de qual for atleta, é a mídia, é o torcedor, é a execração pública. Porque para o resto da vida, não, para o resto da vida eles vão ser condenados. Mas é que todos são vítimas, doutora. Sim, exatamente o que eu estou falando. Para o resto da vida, os torcedores, eu me coloco como torcedora. Eu sou torcedora do América Mineiro e tem jogadores que foram citados. E vou ser honesta, quando eu li o nome, eles foram só citados. Eu já fiquei assim, poxa, mas aí que tá, a gente tem que pensar o seguinte, os citados não quer dizer que propriamente dito, eles aceitaram o dinheiro. E tem muita gente falando assim, fulano está envolvido. Mas foi só citado. O Elton tem uma pergunta, mas eu só queria uma rápida. Quando é abordado e omite e não denuncia, não é um crime? Não. Vou fazer uma analogia para você. Às vezes alguém chega para você e fala, vamos para outro canal de emissora, alguma coisa assim? Você às vezes nem leva a sério, nem entendeu? Seria um crime se ele tivesse pensado e respondido assim, ah, vou fazer e depois desistido. Só o 41C, ele é muito claro. A partir do momento que você aceita, você não precisa de ter recebido a pecuniária, o valor e tal. Só de você ter aceitado, você já cometeu o ato, entendeu? Então, por isso que tem vários atletas que não receberam dinheiro, mas aceitaram a proposta que estão sendo investigadas. Esse é o caso, por exemplo, de oportunidade de ler algumas páginas da investigação e a gente trouxe. É o que diz o MP a respeito do Vitor Ramos, zagueiro que jogava pela portuguesa até o início desse ano. O Vitor Ramos teria aceito 100 mil reais, ele não recebeu esse valor porque, de acordo com o MP, os apostadores não encontraram outras pessoas para participar com ele naquela rodada. E aí o Vitor Ramos foi iniciado, é réu no processo, mas nem sequer recebeu o valor. Então, assim, é uma situação que traz como exemplo o que a doutora acabou de falar. Entendi, Eltona Vaz, por gentileza. Doutora, sem citar nomes, seria possível a senhora contar dramas desses atletas e também o que eles tiveram que fazer para minimizar o trauma deles perante esses caras que ameaçavam eles nas situações. Que tipo de drama que a senhora pode relatar para a gente, para a gente entender a situação vivida desses caras? Sim, ameaça de morte. Porque quando você, de alguma forma, aceita receber um aliciamento de uma quadrilha, de uma organização criminosa, talvez você não tenha a noção do tamanho. Mas ameaça de morte aconteceu, ameaça de morte propriamente dita com pessoas armadas em frente dos jogadores. Ou ameaças via WhatsApp, ameaças à família, vão matar a sua esposa, vão matar a sua mãe. E no desespero, por mais que a gente fale, eu não faria, a gente não está no momento na pele da pessoa. Isso foi o antes ou o depois? Depois de não ter conseguido algo ou antes? A maioria no depois, essas questões... Mas tiveram antes? Não, antes não. Antes tinha muito assim, não vai dar nada para você, não vai acontecer nada, isso não altera o resultado. Isso aí é um cartão amarelo, qualquer um pode tomar. E assim, por exemplo, no caso do meu cliente, ele tomaria cartão, eu não sei se vocês chegaram a passar os lances, eu entendo um pouquinho de futebol, por isso que eu falo. Ele tomaria os cartões de qualquer forma, mas infelizmente aconteceu, ele mesmo disse em depoimento, que infelizmente, igual ali, né, que acabou acontecendo, ele aceitar porque ele estava desesperado, com a corda no pescoço, e aquela coisa, enfim, né? Isso vai ser argumento de praticamente todos eles e meio sem sentido, porque, por exemplo, vamos pegar um exemplo do Bowerman. O Bowerman é um jogador que ganha quase 300 mil reais por mês. É que a corda aperta para quem ganha um salário, para quem ganha 300 mil também, depende da gestão desse dinheiro. Mas é muito mais aceitável alguém que ganha pouco dizer que está numa dificuldade financeira, o que não justifica aceitar praticar o crime, né, do que propriamente um jogador, bom, enfim, que tem uma situação muito bem resolvida e que faz porque quer mais e mais e mais dinheiro. E outra coisa, a questão do cartão pode parecer que é algo muito pequeno dentro de um jogo de futebol, mas isso pode mudar o resultado de jogo, porque quando você, por exemplo, um árbitro mal intencionado ou um jogador que está participando de um esquema, pega um volante, pega lá no Cruzeiro o Machado, aí está jogando aqui contra o América no final de semana, aí um minuto de jogo, cartão amarelo nele, o jogo dele muda para sequência. Ele vai chegar mais comedido nos lances, né, porque mais um amarelo ele é expulso, então é importante a gente julgar que é muito importante receber cartão amarelo, principalmente participante de um esquema de manipulação. Tiago Valor. Boa tarde, HG, boa tarde, amigos, boa tarde, doutora Glaude. Até aproveitando um ponto importante que você tocou, eu quero saber um pouco mais a respeito da questão do universo além dos jogadores, porque é muito importante a gente saber quem são essas pessoas, como elas chegaram e também os jogadores, alguns, como você disse, se tornaram as famosas sementinhas do mal, porque foram multiplicando esse sistema. Imagina, olha, já fiz, deu certo. Então é muito importante também, até para conseguirmos desmobilizar essa associação criminosa, os que estão em volta e a maneira mais variada, como cada caso aconteceu para que eles pudessem aliciar os atletas. Tá. Eu vou falar do que eu sei do processo, porque eu não conheço a fundo cada pessoa, né? Nós temos aí intermediários, é um organograma, né? Eu fiz um organograma e aí você tem o Bruno Lopes, de conhecimento de todos, né, que é o chefe da organização. Ele tem, aí nesse esquema, você tem a Camila, a esposa dele, que é a braço direito administrativo da quadrilha, é quem, inclusive, fazia essas planilhas que estão aí. Meu Deus do céu. E aí, tinha organogramas de jogos para controlar os jogos, e aí vem as ramificações através dos intermediários. Então você vai ter um intermediário que tinha uma loja na internet de artigos importados de réplica, você vai ter lá na ramificação as giotas, você vai ter pessoas que eram da amizade, do meio deles ali, e cada um conhecia alguém que conhecia um jogador, e aí vai se fazendo esse esquema todo. Vale ressaltar que os atletas não estão respondendo por lavagem de dinheiro. Apesar de estarem todos no mesmo processo, eles não estão respondendo por lavagem de dinheiro. Eles respondem pelo 41C e alguns 41C e D, entendeu? Agora, o papel de cada intermediário era controlar aquele atleta que ele tinha contato, né? Quanto aos jogadores que poderiam aliciar, a abordagem era sutil. Tem uma foto emblemática nesse processo, que é o Gabriel Neres com o Paulo Miranda no vestiário do Juventude. Esses dois atletas, o Gabriel Neres, eu acho que é a maneira que ele trata no diálogo, e isso saiu em várias redes sociais, então eu não estou falando em nenhuma besteira e nada que não poderia ser falado aqui. Sim, exato. E isso eu acho que é tão grave quanto o ato. Porque você está dentro do seu vestiário, você está com a camisa da sua instituição. A chamada de vídeo que a senhora está falando. Exatamente. O print da chamada de vídeo. Exatamente. Então, assim, eles inclusive não estão falando no processo, preferiram não falar, vão ser réus, vão responder. Acho difícil serem presos, porque é um crime de menor potencial no aspecto criminal, mas se for configurado junto com uma lavagem de dinheiro, se culminar as penas, pode sim ser preso. Então, eles têm que ter medo de acabar sem a liberdade. Mesmo que seja um ano, olha, honestamente, eu não queria passar 24 horas numa delegacia, quiçá numa penitenciária. E isso, eles talvez, quando eles aceitaram, eles não tiveram essa noção. Tiveram mais medo de morrer na mão de um criminoso do que... Tem facção criminosa envolvida com isso? Eu não posso te falar, porque isso eu não sei. Não sei, o Gaeco está investigando, e a investigação é brilhante do doutor Fernando. Ó, a doutora Cláudia, eu vou te chamar para fazer uma pergunta. A doutora Cláudia destacou uma coisa aqui, que eu acho que vale muito a pena os dirigentes dos clubes ficarem atentos. Muito a pena. Vamos falar aqui para os nossos três clubes, Atlético Cruzeiro e América. Atenção para o cuidado na abordagem, aí com seus jogadores de base, porque já começar a trabalhar isso agora, se é que já não estava antes, porque a informação que nós recebemos aqui sobre os árbitros, né, que clubes já sabiam e tal, não falei quais eram os clubes, até porque eu não tenho informação que clubes estariam, inclusive tinham sido informados, de que poderia ter alguma coisa envolvida na arbitragem e tal. Aí eu fui atrás disso, conversei com dois árbitros, e os dois me disseram que o Wilson Luiz Senemi, já há muito tempo, vem sistematicamente, eu estou falando da arbitragem de elite principalmente, tá, sistematicamente, fazendo isso que a doutora Cláudia acabou de dizer aqui, trabalhando a cabeça dos árbitros, ó, não aceita, porque pode acontecer isso, isso e isso, isso é um trabalho muito pesado, então os clubes precisam se empenhar para começar isso na base. Deixa eu falar aqui.